Um braço inteiro, ela mira bem no olho que tava no ombro dele e dá um puto, não tiram todas as balas da arma dela, pegam e estouram o ombro do bicho. Que não consegue mais abrir o armário, porque ele tava tentando abrir e explodiu um braço dele, ele vai pra trás assim. Você pode contar a quantidade dela deu? Deu bastante, não vou dizer não, mas foi bastante. Não, na Ivete, a MVP dessa luta, que incrível. Ela deu mais de 20. Ainda bem que chama ela, hein? Quem que não queria chamar ela? Caramba. Vamos lá. O IPC é o melhor do grupo. É isso.